e boa tarde sexto ano tudo bem vamos ver se hoje agora vai dar certo na sala já havia gravado tá e aconteceu um probleminha acabou perdendo então tô gravando de novo tá então hoje gente nós vamos começar com conteúdo novo tá é nossa nova vídeo aula tá que fala sobre as tirinhas e as histórias em quadrinhos tá então gente a quem você tá acompanhando falando tá lá na página 54 tá primeiramente nós temos lá a capa do conteúdo né que a mulher maravilha tá que é depois que foi escrito né história em quadrinhos ela acabou virando né história virando filme tá mas antes de chegar até o processo então do filme ela ela era né uma história em quadrinhos ela era não lá é ainda né porque se você procurar ainda a gente consegue encontrar a historinha né um jibizinho pra tá fazendo leitura tá assim como outros né é heróis tá nós temos também um bem famoso né que são os jibis da turma da mônica tá porque eu tô falando de jibi gente gente porque geralmente a história em quadrinhos ela vai aparecer no jibi tá é o tipo de livro então caracterizado né mas voltado a esse tipo de histórias tá as histórias de quadrinhos e tirinhas tá elas não se limitam simplesmente né a escrita então tem que observar muitas vezes que toda vez que eu tiver um balãozinho tá que são aqueles onde nós temos o texto dentro por exemplo digamos que esse seja né o balãozinho eu tenho todo escrito eu tenho outros tipos de balãozinho tá que ele pode ser em forma de nuvenzinha tá é eu tenho outros que pode ser em forma de retângulo ou quadrada tá então gente para cada tipo de balãozinho tá eu também tem um tipo diferente de contexto tá então não é que eu vou escrever porque eu acho bonitinho né o de nuvenzinha então vou colocar lá o meu texto não tá então mas isso a gente vai aprender ainda mais adiante só para falar com vocês que cada tipo de balãozinho ele tem né uma diversidade diferente certo é aí nós temos na sequência tá vou deixar aqui um filme da mulher maravilha para quem não assistiu tá fazer sugestão de de filme tá para vocês assistirem gente é sugestão tá eu quero assistir um filme não assistiu o que eu propôs né que tava no livro porque eu nunca assisti tá então tô tendo curiosidade eu vou buscar não sei como é que é história só ouvir falar da mulher maravilha mas eu não sei que se trata a história então você vai lá faça né é procura o filme e tenta assistir tá não sei mas eu acredito provavelmente deve ter no youtube tá é na sequência gente nós temos aí tá arte sequencial tá o que que é essa essa arte sequencial vinda lá dos povos antigos tá então até aquela forma de escrita que nós temos aí que era utilizado antigamente como não tinha casa né lá nos no na época dos primatas então a gente já eles moravam cavernas as cavernas eram outras né como é as paredes eram de pedra então muitas vezes o que eles eles faziam né pra deixar é a contexto histórico que tava sentindo então eles começaram desenhar né fazer gravuras nessas paredes tá e isso ficava gravado porque não tem como não apaga né com o tempo então nós temos aí arqueólogos que estudam que fazem busca desses desses elementos e que ainda são encontrados tá eu tive o prazer de conhecer é ali no próximo marco das três fronteiras é do lado argentino tá é ainda possui né não lembro o certo nome do lugar mas é ali próximo ao mar próximo mesmo da fronteira tá é tem uma questão de um povo indígena que mora ali na 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 nas proximidades e que né a rua até você chegar lá ainda né nós temos assim muitas gravuras na parede tá então eles deixaram aqui eles arrumaram né e deixar aquela parede toda exposta desenhada tá então isso já conta né tem traços do contexto histórico né é então aí essa arte sequencial né quer dizer o que que as pessoas elas já procuravam é formas de comunicação tá então aquela nossa comunicação não é feita simplesmente através do falar e por palavras né eu tenho vários tipos de comunicação nas primeiras aulas do ano eu acabei passando pra vocês então nós temos aí a questão né da da linguagem de sinais que a grana Oi tá E aí tá para mim tá ela é um tipo de comunicação na língua ali ó a língua criadas para que essas pessoas se comunicam, nós temos hoje o braille, também que é voltado para essa questão das pessoas que não enxergam, que é aquele alto relevo, seja na calçada, a gente já pode observar isso muito nas ruas, que precisa ter esses tipos de adequação, e em vários outros contextos também, então nós temos aí diversas formas de comunicação, e essa é um tipo de forma de comunicação, essa arte antiga, que era utilizada, então aí nós também nos comunicamos através de música, da pintura, gestos, então os desenhos são usados para contar a história muito antes dos quadrinhos, como conhecemos hoje, a comunicação por meio de imagens é disposta em sequência lógica, é chamada de arte sequencial, por quê? Porque ela vai apresentando uma sequência, não começa lá do meio, daí vem para o início, ou vem lá do final para o início, não, ela tem o começo, o meio e o fim, nós vamos ver agora que tem alguns tipos de pinturas aqui, de artes, que a leitura sim é feita de trás para frente, aí nós podemos citar como exemplo, hoje, né, que vocês gostam muito aí de fazer leitura, que também a gente conversou lá sobre leitura no começo do ano, e alguns me falaram que gostam de ler o mangá, tá? O mangá também é uma história em quadrinhos, tá? É japonesa, de origem japonesa, chinesa, né? Só que aí a leitura dele é feita de trás para frente, e não do início para o final, ela é uma leitura, né, diferenciada justamente para chamar atenção, né, para trazer esse desafio para as pessoas, é, pessoas não, né, vamos chamar assim de pré-adolescentes, adolescentes, crianças, saindo da fase de criança para adolescência, tá? Que gostam muito de fazer esse tipo de leitura, tá? Até mesmo porque ela é mais voltada, né, muito próxima aí da questão tecnológica, então, né, fica mais apropriado como contexto, tá? Então, aí nós temos a pintura egípcia, tá? Lá do Egito, né, que vem aquelas pinturas aí que vocês devem ter visto lá em artes, história, nas pirâmides egípcias, né? Assim como os hierógrafos, as pinturas egípcias também eram utilizadas para comunicação. Cenas eram pintadas em tumbas contando histórias. Então, lá, o Cleópatra, o faraó faleceu, né? Então, era colocado na tumba e lá na tumba dele era todo... Então, isso é fácil a gente perceber se a gente assistia alguns filmes, né, relacionados também a essas épocas, né? Por exemplo, a múmia. Então, eles já trazem, porque são, usam mais esse tipo de cenário, então, a gente já consegue observar, tá? Então, aí, contando histórias que deveriam ser lidas de baixo para cima, em forma de zigue-zague, tá, gente? Então, o que é essa forma de zigue-zague? Hoje, a gente também lê em forma de zigue-zague, tá? Eu tô aqui, eu vou ler até o final e aí eu volto, vou até o final, eu volto, né? Então, só que a gente lê como? Da esquerda para a direita, a gente não lê da direita para a esquerda. Então, tem algumas situações em que eram lidas de trás para frente. No caso dessa primeira, da pintura egípcia, ela era lida de baixo para cima, tá? Em forma de zigue-zague, entenderam? Aí, nós temos também os manuscritos aztecas, tá? Que atribui seu conquistador espanhol, Hernán Cortés, eu achava, em 1519, de um manuscrito que contava uma história cujo herói chamava-se As Garras de Jaguatirica. A narrativa deveria ser lida da esquerda para a direita, em forma de zigue-zague. Aqui é o que eu falei, a primeira a gente lia, né? De baixo, a gente lia não, a gente lê. Se eu tiver a oportunidade, de repente, de chegar lá, porque ainda nós temos as pirâmides, tá? Então, eu leio de baixo para cima, em forma de zigue-zague. Essa daqui, tá? Os manuscritos aztecas, eu leio da esquerda para a direita, em forma de zigue-zague, tá? E aí, nós temos também a tapeçaria de Beyux, tá? Que é um imenso tapete, tá? Ele é grande, todo bordado. E nesse bordado é que ele vai contar em etapas, tá? Como se fossem capítulos, né? Separados por assuntos, essas histórias, tá? Dos principais eventos da conquista da Inglaterra, nos normandos, tá? Iniciada em 1066. Então, essa daqui, que são... A tapeçaria deve ser lida da esquerda para a direita. Então, a leitura é normal, como a gente faz, tá? Normal é a forma de dizer, porque é o jeito que a gente faz a leitura atualmente, tá? Então, da esquerda para a direita, em forma de zigue-zague. Por que forma de zigue-zague? Eu vou ler uma linha, cheguei ao final, eu vou ler para a próxima, né? E assim, sucessivamente, tá? Logo abaixo, aí, nós temos uma figura, que eu acho que não é muito conhecida, né? Não é muito vista na televisão, que é o Antônio Cedras. Antônio Cedras, ele ainda é vivo, tá? É um dos precursores das histórias em quadrinhos, tá? Criador da turma do Chachado, né? Ele trabalha ainda na Academia Nacional, aí, né? Na Academia Brasileira de Letras, tá? Ele ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, com o trabalho das histórias em quadrinhos. E o trabalho dele mais conhecido é a turma do Chachado, tá? Gente, você, de que forma uma tirinha é organizada? Você sabe como que eu vou escrever, tá? Meu Deus, e agora? Eu vou tendo ideias e vou escrevendo ou como que eu faço? Primeiro eu tenho ideias, eu vou escrevendo, eu vou esboçando, depois eu vou ver o que é, né? A organização. O que que vem primeiro na minha história, né? E assim, na sequência, tá? E você, gosta de alguma tirinha em particular? Quais são as personagens principais dela, tá? As meninas, nem tanto, são mais meninos, né? Que eu vejo que gostam de ler os mangás, tá? As meninas, de repente, vão responder que gostam da turma da Mônica, né? Turma da Mônica é um dos gibis, né? Das histórias em quadrinhos que mais as crianças têm afinidade e acesso. Porque é, geralmente, o primeiro livrinho que a gente ganha, né? Com as letrinhas, as figuras, pra gente começar a ter essa habilidade, a ter esse contato com a leitura, tá? Então, você não lê simplesmente, como eu falei, a tirinha a gente não lê simplesmente os balõezinhos, o que tá escrito, tá? Eu leio o quadrado no todo, quadrinha, tirinha no todo, tá? Observando cada figura, né? Cada personagem, o que aparece e o que não aparece ali, tá? Então, aqui embaixo nós temos algumas figuras, gente, que vocês podem usar a imaginação de vocês, tá? E criar N situações. Eu sei que do sexto ano, cada aluno vai sair com uma história diferente. Posso dar um quadrinho. Primeiro quadrinho com a figura, a partir daí você tem que desenvolver uma história. Acredito que cada um vai ter uma história diferente, uma ideia diferente, tá? Uma interpretação diferente. Então, o Zé Pequeno e sua turma, tá? Olha aqui embaixo, né? Nós temos aí o Chachado, a Marietta, o Arturzinho, a Maria Inês, o Zé Pequeno e o Capiba, tá? Então, ele é um personagem que faz parte da turma do Chachado, mora no interior nordestino, tá? Ele tem fama de ser menino preguiçoso, mas, na verdade, é um garoto esperto e aventureiro. Que gosta de pescar, ouvir música, tomar banho no rio, subir em árvore, passear de jumento, entre outros divertimentos, tá? Então, essas são as aventuras que ele gosta de fazer. Por que a história nordestina? Porque o Antônio Cedras, né, ele era do interior da Bahia, né? Então, claro que depois cresceu, mudou de cidade, foi para um lugar, para o outro, enfim, né? Não hoje, né, conforme adulto, não mora mais só, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. O capítulo todo a gente vai estar tratando sobre as tirinhas e as histórias em quadrinhos, tá? É uma atividade, né, um conteúdo bem legal a se trabalhar, tá? Porque usa a criatividade, é, ah, mas eu não sei desenhar. Então, justamente por isso saem, né, muitas coisas divertidas, tá? Então, gente, para a gente, para vocês irem interpretando, tá? E buscando conhecimento de vocês sobre esse conteúdo, vocês têm as atividades da página 58, 59, 60 e 61 até o exercício 6, tá? Para resolver. Lá no exercício 6, você vai imaginar que você é um personagem de uma tirinha e está na mesma situação do Zé Pequeno, tá? Então, ah, eu não conheço muito o Zé Pequeno. Você pode fazer uma pesquisazinha, tá? Mas aqui tem alguns indícios que falam sobre ele, né? Aí você vai fazer o quê? Faça um esboço no espaço abaixo, indicando o que você desenharia na tirinha se seu autor estivesse de folga, tá? Então, aqui você vai imaginar esse episódio da história e você vai esboçar, né? Tentar desenhar, tá? Claro que ninguém é perfeito, sei que ninguém é desenhista, mas vocês vão tentar fazer esse desenho, tá? Falando sobre, né? Se você estivesse no lugar do Zé Pequeno, o que você faria, tá? Logo abaixo ali nós temos a tirinha em rosa que fala, né? O que é a tirinha? A tirinha é uma história que é apresentada em sequências enquadradas, né? Todo mundo aqui acredita que já viu um gibi. Então, eu tenho lá, né? Uma página. Às vezes eu tenho, digamos, deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui. Eu tenho a página, tá? Aí eu posso dividir essa minha página em quatro partes. Aí dentro de cada uma eu vou fazer, né? Então, aqui seria o primeiro, o segundo episódio, o terceiro episódio, o quarto episódio, tá? E aqui eu posso ter o meu desenho e ainda ter o meu balãozinho lá, por exemplo, tá? Com a fala. Nem que é um oi lá dentro, tá? Mas é uma fala. E a leitura do gibi é feita pelo contexto das figuras também, tá? A disposição das figuras, tá? Eu posso ter uma página dividida em seis, em oito, a criatividade de cada um, tá? Então, se a minha história é muito grande, tem muito personagem, Claro que eu vou ter que, né, desenvolver menos aqui, deixar mais espaço, né? E assim sucessivamente, tá? Nas próximas aulas eu acredito que a gente vai produzir uma história em quadrinha, tá? Aqui é só um esboçozinho pra vocês já irem tendo uma noção, tá ok? Gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa me chame lá no grupo, né? Pra tirar dúvidas ou no particular mesmo, tá? Faça as atividades, então, atividades da página 58 a 61, tá? Deixa eu só conferir aqui se realmente, tá? Página 58 a 61, tá? São as atividades pra você essa semana, tá? Beijos, bom resto de semana, né? E boas atividades.